Oi pessoal, vou mostrar aqui para vocês uma luneta 3x9x40 da marca Barstel. Ela já vem com os flips ou protetor de lente, uma chave Allen. A objetiva dela é de 40mm e ela tem trilho triplo aqui de 20mm para você colocar uma lanterna também se você desejar. O trilho inferior aqui é um monte, você pode usar até o 11mm e pode usar também o 20mm. Basta inverter o monte e ele também vai servir em 20mm. Ele tem uma ampliação, essa luneta tem uma ampliação de 9x, começando com 3x9x. Reticulo iluminado verde, vermelho e o ajuste de foco, se o alvo estiver desfocado seria aqui. Mais ou menos, até você ficar bem focado, legal. Essa é uma luneta indicada para carabinas de PCP, Airsoft e eventualmente carabinas de mola de baixa potência. Ok? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.